Olá, tudo bem? Aqui é Claudemiro com mais um vídeo para vocês. Assista esse vídeo rápido, ele pode ser muito útil para você que tem ou está começando um negócio na internet. Nesse vídeo vamos falar de tráfico orgânico. O que é tráfico orgânico? Quero lhe esclarecer indo direto ao assunto. O termo tráfico orgânico é usado para se referir aos visitantes que aterram em seu site como resultados de busca orgânica. Resultados não pagos de busca. Tráfico orgânico é o oposto de tráfico pago que define as visitas geradas por anúncios pagos. Os visitantes que são considerados orgânicos encontram seu site e depois de usar o motor de busca como Google ou Bingo para que eles não façam a busca por qualquer outro site. A maneira mais fácil de aumentar o tráfico orgânico do seu site é publicar conteúdo de qualidade e relevante. em seu blog regularmente. Isto é, no entanto, apenas uma das estratégias utilizadas para a aquisição de novos visitantes. O ramo de marketing online que incide diretamente na melhoria de tráfico orgânico é chamado de SEO, 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 EZN Optimization. Ou seja, para gerar tráfico orgânico você precisa de conteúdo de qualidade, porém com a estratégia SEO. Aprenda a criar uma renda recorrente trabalhando em casa monetizando seu site através de SEO de forma simples e fácil. Veja isso, se você não entende de otimização de site ou não sabe nem por onde começar a técnica SEO, assista esse vídeo até o final. Tenho novidade para você. Você quer se tornar um consultor de marketing digital e tem problema em conseguir novos clientes? Não tem um caso de sucesso ou não sabe por onde começar a prospectar seus clientes? Você fez investimento em mídia pagas como Facebook e ADS para vender produtos de afiliado e agora está sofrendo com as altas taxas de reembolso, conta bloqueada, baixas conversões de anúncios? Está cansado de comprar vários cursos, descobrir várias formas milagrosas e estratégias merambulantes para ter resultado com o marketing digital e nunca sair do lugar? Já investiu centenas de reais em ferramentas que pareciam ser a solução para o seu negócio e nada aconteceu? Cansado da balela dos gurus do marketing digital que só prometem e não cumprem nada? Se você já tentou tudo isso que falei acima para ganhar dinheiro online e ainda assim não conseguiu, eu tenho a solução e acho que ela serve para você. Pouquíssimo treinamento disponível hoje foram criado por pessoas que realmente trabalham com marketing e que estão no campus de batalha e conhecem o mercado de verdade. O treinamento que vou mostrar para você foi desenvolvido de acordo com o conhecimento adquirido em 10 anos de experiência no ramo de consultoria de marketing, marketing digital e SEO. Conheça o treinamento se realmente você quer ganhar dinheiro na internet. Aprenda como deixar seu site na primeira página do Google e comece a gerar renda com isso. E tudo isso sem investimento, em ferramentas caras e sem sair de casa. Eu quero conhecer o treinamento. O link está na descrição do vídeo. Compartilhe e deixe seu like. Aprenda como deixar 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 seu like.